Começa amanhã, a final do campeonato Ultimate Drift 2023. O evento acontece no estádio Palma Travassos e os ingressos ainda podem ser adquiridos pelo site oficial ultimatedrift.com.br. E é a segunda vez que Ribeirão cedia esse campeonato. Hoje os 40 pilotos, participantes, começaram os preparativos da oitava e nona etapa da competição. Agora a gente está fazendo a parte de ajustes do carro, a gente dá uma olhada na pista para entender um pouco a suspensão do carro, se você deixa mais mole, se você deixa mais dura. Então a gente faz o pré-setup, depois do primeiro treino a gente faz um ajuste mais fino do carro e basicamente se der tudo certo é só trocar pneu, combustível e continuar andando. A gente está bem animado porque o ano passado eu conquistei o título de bicampeão aqui em Ribeirão Preto, que foi a grande final. Então a gente se preparou, vou dar o meu melhor e estamos na briga para defender novamente e buscar o tricampeonato. O público aqui é demais, confesso que é um dos lugares que eu mais tenho medo de correr, porque acho que a galera ali influencia muito na arquibancada, tem muita gente, muita gente, muito público torcendo. E aqui a expectativa é que tomara que eu não quebre meu carro no muro, porque é muito muro aqui, é muito perigoso, mas é muito da hora essa pista também. É o segundo ano consecutivo da final aqui no Estádio do Comercial, o ano passado foi fantástico, lotado o estádio e esse ano a gente espera lotar mais ainda. Então a gente espera receber 10 mil pessoas por dia aqui, então a gente vai ter praça de alimentação, a gente tem bar, tem água, os portões abrindo às 15 horas, às 3 horas da tarde, então venham no evento porque ele está fantástico. Tchau.